A RAPARIGA Corpo pequeno Ai, 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 ai Quando lhe peço ela nunca vai Ai, 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 ai Eu telefono mas ela não sai Ai, 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 ai Ai, quem me dera ter o seu amor Ai, 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 ai Eu já pedi mil beijos por favor Falta coragem para lhe dizer Que queria tanto voltar a ter Aquela noite mesmo à maneira Com os aromas lá da madeira Ai, 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 ai Quando lhe peço ela nunca vai Ai, 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 ai Eu telefono mas ela não sai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quem me dera ter o seu amor Ai, 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 ai Eu já pedi mil beijos por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quem me dera ter o seu amor Ai, 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 ai Eu já pedi mil beijos por favor Ai, 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 ai 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 Ai, 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 quando lhe peço ela nunca vai Ai, 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 eu telefono mas ela não sai Ai, 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 quem me dera ter o seu amor Ai, 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 eu já pedi mil vezes por favor Amém